Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou hoje a segunda estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia foi em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Até o final deste ano, mais de 7 milhões de pessoas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte vão receber as águas do Velho Chico. Neste governo de um ano e oito meses, nós rompemos com uma cultura que é muito tradicional na nossa atividade administrativa. Quem chega não quer continuar ou não quer prestigiar as obras adequadas que se iniciaram no passado. Então, quando lá cheguei, sem embargo, das dificuldades econômicas, porque as obras estavam paralisadas, o que nós fizemos foi aportar recursos e recursos altos. Os senhores viram pela descrição que chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição. Nós rompemos com aquela cultura de quem diz, olha, se eu substituo um governo, não quero prestigiar a obra do governo anterior. Ao contrário, nós temos que dar sequência a ela como estamos dando sequência a esta extraordinária obra que começou lá atrás e que continua agora com o empenho de todos nós. Durante o discurso na inauguração de mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência. Temer ressaltou que ela acaba com privilégios e é indispensável para garantir, inclusive, o pagamento de quem já está aposentado. Em um dado momento, a União Federal, os Estados, não vão ter como pagar o aposentado, não vão ter como pagar as pensões, não vão ter como pagar os vencimentos dos servidores públicos. E não são palavras que eu estou dizendo, são gestos concretos. Vejam o que aconteceu no Rio de Janeiro, vejam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vejam o que está acontecendo em vários estados brasileiros, com atraso de dois, três, quatro meses para pagamento das pensões e aposentadorias. Vejam o que aconteceu em vários estados estrangeiros. Houve corte de 20%, 30% nas aposentadorias, nos vencimentos dos servidores públicos. O que nós estamos fazendo hoje é fazer uma reforma até razoavelmente suave para prevenir o futuro. Ou seja, nós estamos fazendo isso em favor dos aposentados, daqueles que irão aposentar-se, daqueles servidores públicos que hoje ganham os seus vencimentos. A projeção de crescimento da economia para este ano, medida pelo PIB, o produto interno bruto, passou de 2,5% para 3%. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento. Também foi divulgada a projeção de inflação para este ano, medida pelo IPCA. Ela passou de 4,2% para 3,9%. O ministro Diogo Oliveira também explicou que há uma reserva de contingenciamento da ordem de R$ 16,2 bilhões, mas que esse valor deve ser reduzido assim que se confirmem as receitas vindas com a capitalização da Eletrobras. Está aberta a consulta às vagas do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre deste ano. São oferecidas 242 mil bolsas parciais e integrais em quase 3 mil instituições privadas de ensino superior. É o maior número de vagas desde que o programa foi criado, em 2005. As inscrições começam no dia 6 e vão até o dia 9 de fevereiro. Para se inscrever no ProUni, é preciso ter participado do Enem de 2017 com nota mínima de 450 pontos e não ter tirado zero na redação. A consulta às bolsas deve ser feita na página do programa na internet. Além de ser a maior festa popular do Brasil, o carnaval também é momento de aquecer a economia. A expectativa para 2018 é de recorde na movimentação turística durante o período da festa. Para Samir, que mora em Brasília, carnaval sempre foi sinônimo de viagem. Lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve o costume de viajar no carnaval com os meus pais. Minha mãe é do Nordeste, meu pai é daqui de Brasília mesmo. Então a gente sempre... Eu descia para o Sudeste, para o Sul, a gente já foi para Florianópolis, para os carnavais no interior de Minas e de Goiás, e para o Carnaval de Olinda, amo o Carnaval de Salvador. Este ano, a cidade escolhida por ele para curtir a festa foi o Rio de Janeiro. Ficou mais em conta e tal, é um carnaval que a gente não conhece, acho que é uma excelente oportunidade de a gente conhecer a cidade no carnaval. A expectativa para o Carnaval de 2018 é um recorde na movimentação turística. Vão ser mais de 10 milhões viajantes brasileiros e 400 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Além de fazer a alegria dos foliões, o carnaval também significa economia aquecida. O aumento de turistas em hotéis, bares e restaurantes deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. Nos principais destinos do Carnaval brasileiro, a estimativa do Ministério do Turismo é de ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Juntos, os seis destinos são responsáveis por 65% de toda a movimentação financeira durante o carnaval. Nós fizemos várias ações de promoção dos nossos destinos, principalmente dos grandes eventos turísticos durante o carnaval, ao exemplo do que eu falei, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Belo Horizonte, São Paulo, divulgando o carnaval para que as agências de viagem e para que as operadoras de turismo pudessem trazer turistas do Brasil e dos outros países do mundo para esses destinos. E o resultado é tudo aquilo que a gente está falando e que está mostrando. A perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o carnaval de 2018 será o melhor carnaval em fomento da economia da história do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as vendas dos pacotes para o carnaval 2018 devem aumentar 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Só na cidade do Rio de Janeiro são estimados um milhão e meio de turistas. Além das cidades conhecidas pela folia, outras regiões do país também esperam ter um carnaval maior este ano. Brasília é uma delas. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a expectativa é de um crescimento no faturamento de quase 10%. As pessoas estão aproveitando esse aumento dos blocos e nós esperamos que por conta disso a gente tenha um faturamento em torno de 5% a 10% acima do que normalmente é esperado. Nosso empresariado é muito criativo e a gente espera que eles consigam aproveitar nesse bar do carnaval, ter assim a sua criatividade de forma que a gente consiga manter esse crescimento, que o setor realmente está precisando de voltar a ter esse crescimento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.